Fala galera! Beleza? Aqui é o Farias com mais um vídeo para o canal e mais um vídeozinho de pack de textura, beleza? Já vou deixando claro aqui os créditos são para o Felipe Textura, vai estar o link aí do canal dele. Na verdade eu vou deixar o link do vídeo para dar uma força lá para ele, beleza? Se alguém quiser passar lá, ele faz textura lá, o maluco faz textura no mobile, se não me engano. Então é isso, os créditos são para eles aí, tá? O pack está com um bugzinho aqui, o mesmo pack antigo estava. Eu não sei se esse pack aqui está dando, esse bug que está dando é do Free Fire mesmo que está dando quando você coloca algum pack de textura. Ou se é do pack, tá ligado? Mas é o que, mano? Você vai em alguma cam... Vamos supor, aqui no cofre, eu aperto aqui no chapéuzinho. Se você descer um pouco para baixo aqui, o jogo vai sair sozinho, tipo, sem eu fazer nada. Eu vou descer aqui, aí vai sair do nada o jogo, tá ligado? Vou até descer um pouquinho só aqui, só para vocês verem, mano. Ó. Aquele cabelo preto ali já está bugando, ó. Agora não bugou, mas aquele cabelo preto ali estava bugando. Quando eu mostrava para baixo dele. Então eu não vou riscar para não sair do Free Fire aí, tá? Aqui no óculos está suave. Tá? Eu só vou mostrar, então, um pouquinho ali em cima. Embaixo está suave o tênis ali, tudo certinho. Eu não vou mostrar que funciona na Rank, porque eu estou com o pack que não funciona na Rank. É o que tem o punho. Aí como para ficar mais da hora de vocês assistirem o vídeo, que tem o punho, Aí eu baixei o punho, mas vai ter duas pastas aí. A que pega na Rank e a que não pega. Tá ligado? Então você baixa a que pega se você for jogar Rank. Tá? Lembrando que o punho não funciona na partida. Tá? É só no lobby. Beleza? Então é isso. Vamos começar a mostrar aqui o pack. Ó, já temos o chapéuzinho aqui para trás. Estando aqui no Black Dance. Ó, aqui no Gatuno. Mas o arico a gente tem esse cabelinho aqui, ó. Preto amarrado. Aqui no Areia dos Escaldantes temos esse cabelinho aqui. Eu não sei se é do choque elétrico. Eu esqueci qual que é o junto que é esse. Mas é bem da hora esse cabelinho. Porque eu tenho que tomar cuidado que eu não posso mostrar muito aqui em cima, pessoal. Que medo de bagulhar isso aí. Aí, ponto, pessoal. Ali para baixo acho que vai sair o jogo. Porque eu testei uma hora ali e o jogo ficou saindo. Vamos mostrar as máscaras para vocês então aqui, ó. Quando eu tiver uma daorinha aqui interessante, eu paro. E estou reparada. Agora eu venho aqui. Ó, temos essa máscarazinha aqui, tá? No comando. Ó, tem mais uma máscara aqui também. Mais uma máscara. Ó, máscara do cacique. Para quem curte aí o cacique daorinha também. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui, mano. Deixa eu ver o que horas que é agora. 2 horas da manhã, tá, mano? Então, se eu tiver com uma voz de sono aí. Porque amanhã não vai ter como gravar vídeo de manhã. Então, tem que gravar esse horário mesmo. Ó, tem essa máscara aqui que é de uma incubadora. Muito da hora também. Pessoal, o pack de textura, ele é 3D, tá? Não contém emotes. Peraí, eu só skins. Mas ele está com esse bugzinho aí, tá? E no de vocês, caso começar a bugar, mano. Já tira, já aí. E espero atualizar um outro aí, tá? E tem o cabeleiro belo também. Vai ser mais lá para baixo. Vou mostrar as camisetas agora aqui. Ah, pessoal. Quem estiver assistindo na estreia aí, mano. Eu vou estar assistindo a estreia em outro lugar. Não vai ser na minha casa. Mas eu vou estar respondendo geral. O que está perguntando aí alguma coisa na estreia, tá? Que é isso. Ó, tem o... O peitoral do coelhão aqui, muito brabo, mano. O coelhão. Louco, brabo demais. Ó, tem essa escriturinha também, brabo. Que eu não sei de onde que é. Ó, tem camisa do A80. Cabo também. Que é a camisinha do... Da Cruz. Ó, tem camisa da Argentina, pessoal. Ó, com tatuagem. Aqui no... Como é o nome desse peitoral aqui? Pera aí que eu vou ler. Então, peão peso pesado. Beleza? Tem camisa de time nesse pack também. Ó, as camisa de time do jogo mesmo, só. Se tiver camisa de time normal... Fuga muito rápido. Tem cara me chamando agora aqui. Bloquear, infelizmente. Ó, tem peitoral do Fazinho. Ó. Bola alta preta. Peczinho brabo, pessoal. Agora, vocês não tem ideia. Eu tô com um sono imenso aqui, cara. Ele já tá, como, dormindo, pá. Mas se eu não gravar esse vídeo agora, pô. Amanhã não vai ter como... E aí vai atrasar demais o vídeo. Então eu tô gravando aqui nesse horário mesmo, ok? Pra vocês. Pra vocês. Lembra que esse pack aqui parece que tinha uma textura de camisa de time, mano. Mas eu não sei aonde tá. Provavelmente eu não... Não... Não tem. Colocar, deixar uma aqui qualquer, mano. Cadê aquela do... Aqui, ó. Deixa essa aí mesmo. Vou mostrar as calças. Uma calça da hora. Ó, tem esse shortzinho aqui. Do Eltinho. Eu acho que, ó. Eu tenho que usar bastante ele. Tem essa calça Instaplayer. Braba. Calça da... Tô gravando esse vídeo aqui, pessoal. Não sábado, só que eu tô postando no domingo. Calça Angelical na calça Dow. Tá? Calça verde aqui também na calça do prisioneiro. É isso. Deixando Angelical mostrar os tênis. Eu acho que o pack tem esse aqui feminino, tá, pessoal? Já vou ver aqui pra vocês. Se tem ou não. Tá ok. Ó, tênis de Instaplayer aqui no campeão peso pesado. Luke Master no cavaleiro. Esse tênis aqui no discoteca. Eu não sei o nome desse tênis. Tênis Angelical aqui no guarda... Imperial. Ó, mais um tênis branco aqui também. É isso, pessoal. Agora, vamos aqui pras skins femininas. Vê se tem skin feminino, né? É, parece que não tem skin feminino, pessoal. Será que tem? É, não tem, mano. Não tem skin feminino, então. Tá, pessoal? O pack foi esse. Espero muito aí que vocês tenham gostado do vídeo. Tá, se o de vocês estiver... Quando vocês estiverem descendo, estiverem bugando também. É... Aí, mano. Vocês... Ou vão ter que tirar o pack e eu não vou descer até lá embaixo, tá ligado? Porque eu acho que isso não é nem dos packs, pessoal. Isso é do Free Fire, mano. O Free Fire tá arrumando algum jeito de parar que a gente use textura. Fazer que a gente pare. Mas, mano. É bem difícil a gente parar de usar textura assim do nada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da textura. Tá bom? É isso. Passa no canal do criador lá e é isso. É nóis. Valeu. Tchau. 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 O que é isso?